Sra, se você der a sua carteiradora, leva toda hora. Só a mim. E você? Não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, né? Giovana! Ai, é verdade, não é? Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o 211? É aqui sim. Como é que você chama? Gabriel. Ai, eu vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito. E sabe, ele não é meu príncipe encantado. Sério. Você sempre foi assim, Léo? Sempre. Tem um que dizer que você nunca viu o rosto da Giovana. É, é o Gabriel. A gente vai fazer trabalho com o menino dele me encontrar aqui. Léo, hoje é o dia do eclipse. Vamos ver? Desencana. Minha mãe nunca vai deixar eu ir. Fica preocupada. A gente pode esconder, né? Você é sozinho de noite no escuro? Olha, pra mim é sempre escuro. As coisas estavam ótimas ali no escuro, Chico. Agora eu não tô nem mais falando o meu melhor amigo. E quando eu come to glows, quando eu estou numbering my foes, eu só espero que você esteja ao meu lado, meu querido. Mas é melhor que terminar, já está começando com o meu face. E quando eu come to glows, eu só espero que você esteja ao meu lado, meu querido. E quando eu come to glows,